Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo pro canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um pouco do Modia pra vocês, tá bom? Vai ser uma rotina do Modia, né? Tenho muita roupa pra lavar hoje, vou lavar roupa, vou fazer o almoço também, tá bom? Vou limpar ali um frango pra fazer o almoço, também vou fazer um macarrãozinho também. E também, gente, eu vou tá fazendo algumas coisas aqui em casa. Tudo que eu vou fazer eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também um pouco da minha horta, como é que tá. Então vocês vão acompanhar aí comigo. Eu peço que vocês não sejam inscritos aqui no canal, gente, que vocês já se inscrevam, tá bom? Deixa bastante like nesse vídeo pra tá me ajudando. Comenta e compartilha, não esquece, tá bom? E meu Instagram vai estar passando aqui embaixo também pra vocês me seguirem lá também. Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou botar ali uma roupa pra bater logo, né? Enquanto a roupa estiver batendo, eu vou limpar o frango pra poder cozinhar. Vou fazer um frango com batata e eu também vou fazer um macarrãozinho, um feijão também vou ter que cozinhar hoje, tá bom? Então acompanha até o final do vídeo e vamos lá. Então, gente, agora eu vou ligar aqui a máquina, né? Vou primeiro botar ela pra encher, né? Como eu sempre faço, né? Vou botar ela pra encher e vou ligar aqui ela. Colocar no máximo, porque esses dias eu tava lavando pouca, né? Aí eu tava mesmo botando só no mínimo. Agora eu vou tá ligando aqui. E vou colocar pra encher, né? Vou colocar no nível alto. Porque, gente, eu tenho muita roupa pra lavar, mas não vou lavar de uma vez só, né? Vou lavar aos poucos. Vou lavar primeiro porque eu vou fazer por etapa. Vou lavar as toalhas separadas, depois vou lavar as roupas. Começar lavando as toalhas, a máquina já tá ali, ó. Meus amores, voltamos aqui, ó. Já enchei. Então, agora eu vou colocar o sabão. Agora eu coloco a roupa. Bom, aí, gente, já coloquei as toalhas, tá batendo já. E quando terminar de bater as toalhas, eu vou colocar agora as roupas, né? Aí agora, gente, eu vou tá fazendo o quê? Vou tá limpando aqui o frango rapidinho, né? Já tirei pra descongelar logo cedo. Tirei bem cedo pra descongelar. Aí eu vou tá limpando o frango e vou tá temperando pra poder cozinhar. Vou fazer ele com as batatas. Eu gosto de comer frango, gente, com batata. Aí eu comprei, né? Então, é só isso mesmo. Peguei aqui as batatas, ó. Tirei bem cedo pra descongelar. Então, gente, terminei agora, né? De cortar o frango. Essa parte aqui, gente, ó. Essa primeira vasilhazinha aqui, ó. São os frangos que eu asso, né? É a parte que eu asso, tanto no forno como frito também, né? Então, eu já coloquei aqui no imã, gente, pra limpar o frango. Vou deixar aqui um pouquinho de molho. Vou deixar aqui um pouquinho reservado, ó. Eu vou cortar as batatas agora. Pessoal, já também, ó, descasquei. Resolvi cortar também, gente, uma cenourinha, né? E aqui tá o tempero do frango que eu vou fazer. Falta só o coentro, vou pegar ali na horta. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Não vou mostrar a horta agora, mas eu vou pegar só o coentro pra mostrar pra vocês, gente. Eu gosto de frango também, com muito coentro, ó. Então, vamos lá, né, gente? Temperar o nosso franguinho. Deixa eu lavar o coentro bem lavadinho pra mostrar pra vocês. Gente, eu tô aqui recheando o frango, ó. Já coloquei meus temperinhos, tomate, cebola, pimentão, coentro e alho. Meus amores, já rechei aqui o tempero, ó, do frango, ó. Aqui a água do macarrão, ó, que eu já botei também. O frango já tá no fogo. Eu não tô mostrando muito pra vocês, porque o celular tá com pouco espaço na memória. Mas aqui, o fato é botar a batatinha e a cenoura. Assim que ele ficar meio quase cozido, eu boto a batatinha e a cenoura. O feijão também, ó, já botei de molho, tá vendo? E tudo que eu fazia aqui vai dar pra comer hoje e amanhã. Meus amores, agora eu vou tá fazendo macarrão, ó. O frango já tá no fogo, ó. O macarrão que eu vou usar é esse daqui, gente, ó. Pra ver, no formato dele é esse aqui. E eu vou colocar aqui, tem meio pacote, eu vou colocar tudo. Eu já vou fazer um tanto bom, dá pra hoje e pra amanhã. Gente, assim que estiver prontinho, eu boto com vocês. Meus amores, terminei de fazer o frango e o macarrão também. Então, meus amores, aqui está o frango com a verdura, ó. Coloquei nessa panela, porque a outra panela eu coloquei o feijão. E aqui, então, o macarrão já tá prontinho, gente, ó. O pratinho aqui já pronto, ó. Coloquei dois pedacinhos de frango, ó. Macarrão, gente, verdura, né. Tem ali batatinha, cenoura e dois pedacinhos de frango, gente. Ficou muito lindo, ó. O nosso almoço. E aí eu vou botar o dinheiro também, pra ele almoçar também. Vou almoçar aqui rapidinho, que daqui a pouco eu vou estender as roupas pra mostrar pra vocês. Agora eu vou almoçar aqui rapidinho. O prato já tá aqui, ó. Gente, tá uma delícia. Bem cheirosa mesmo essa comida, tá bem gostosa. O macarrão só temperei com alho, cebola e um pouquinho de molho. Então, meus amores, voltando aqui depois do almoço, né, pra tirar as roupas, ó. As toalhinhas já tá tudo limpa. Agora eu vou estar estendendo, gente. Eu coloquei outra água, depois eu coloquei a maciante. Eu não mostrei pra vocês porque eu tava ocupada lá fazendo o almoço, né. Mas agora eu vou estar estendendo, gente. Meus amores, já estendi as toalhas, ó. Estão todas aqui. Aqui são as toalhas de mesa, aquilo ali que são os paninhos da cozinha e o pano de prato. E agora eu vou estar colocando a outra pra bater. Não mostrei pra vocês pra não ficar um vídeo muito longo, gente. Por isso que eu não mostrei estendendo e também porque tá sem espaço na memória, tá bom? Agora eu vou colocar a outra e já volto com vocês. Então, meus amores, vim mostrar pra vocês como é que tá a minha horta. O período tá um tempo de sol mesmo. Então tem que tá todo dia molhando essas coisas, gente. Todo dia molhando pra ela ficar assim, verdinha, ó. Meus amores, tá muito lindo mesmo esse pé de quiabo. Principalmente esse pé de quiabo, né. Porque ele é um pouco mais resistente do que as outras coisas que eu plantei. Porque eu plantei coentro, vou mostrar pra vocês ali também. Plantei tomate, coentro. E aquelas coisinhas ali que são mais sensíveis, que são os coentros que eu plantei. E o alface também nem nasce, gente. Só nasceu um pézinho só, vou mostrar pra vocês. Mas aqui tem mais quiabo que a gente já tá colocando, ó. Vou mostrar pra vocês. Já tá aqui, ó. Nascendo os quiabinhos, ó. A coisa mais fofa é que tem esses pezinhos de quiabo, gente. Que eu molho todo dia, todos os dias. De manhã cedo e de tarde também eu molho. Então os quiabinhos, gente, já tá nascendo. Como eu mostrei pra vocês, ó, gente. Que coisa linda, ó. Ó os quiabinhos já nascendo aqui. Nasceu a primeira florzinha. Agora já tá nascendo os quiabinhos, né. Esse pézinho aqui, ó. De favaca, né. E aqui um pézinho de pimenta também que eu ganhei de uma amiga minha. Esses pézinhos aqui, gente, são tomates. Ó, que eu fiz uma mudinha, ó. E transferi pra cá. Ele já tá bem grandinho, ó. Fiz umas mudinhas de tomate. Ele já tá grande. Gente, eu comecei a molhar aqui. Só que já tá faltando água. Faltou água. Então eu vou ter que deixar pra molhar mais tarde. Quando chegar a água. E não tem como molhar agora. Por quê, gente? Tá sem água. E esse dia tá fazendo muito sol aqui. Muito sol. Eu molho todos os dias. Duas vezes por dia. Molho de manhã e de tarde. E tá faltando água aqui, gente. Eu tô preocupada. Porque tem que tá todo dia molhando. Porque senão eles vão ficar muito secos, ó. Os coentros também, gente. Saiu um pouco falhadinho. Porque na época tinha muita chuva. E agora tá muito sol. Mas mesmo assim, ó. Ainda tem coentro aqui. Tem esses pouquinhos aqui de coentro. Lá também eu tenho mais, ó. Na parte de lá eu tenho mais coentro. Mais pezinhos de tomate, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui são pezinhos de tomate que eu plantei. Só que todo dia tem que tá molhando. Todo dia, gente. Pra ele poder crescer. Meus amores. Já estendi mais roupas aqui, ó. E vou estender mais um pouquinho. Lá de lá, essas aqui que eu coloquei naquela hora, ó. Já estão praticamente tudo enxuta. As toalhas, ó. Eu vou tá tirando já. Meus amores. Acabei de tirar as toalhas do varal, ó. Já tá tudo enxuta. Já coloquei mais roupas também, gente. No varal. E agora vou tá dobrando essas daqui, né. Tirei essas daqui pra ganhar mais espaço, gente. Pra poder colocar mais roupa. Dobrando. Mas já tá tudo cheirosinho. Coloquei amaciante. Ficou bem cheirosinho, gente. Agora vou tá dobrando ela. E aí E aí Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Acabei agora de dobrar o colar as toalhas, como eu mostrei pra vocês. Acho que tá no varal que eu vou tirar amanhã, porque ainda não tá enxuta. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e mostrei um pouco da minha rotina do meu dia pra vocês. Não gravei muito pra não ficar muito longo também o vídeo e porque também tá sem espaço na memória. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.